Muita gente trabalhando em dobro nesse período de quarentena, nas farmácias, nós aqui jornalistas, também o pessoal que trabalha em clínicas, na construção civil e principalmente os entregadores. Os motoboys então trabalham sem parar e muitos deles reclamam que não estão recebendo ajuda alguma para se proteger contra a Covid-19. Um espaço em meio à crise do coronavírus. Os pedidos de entrega triplicaram e os riscos também. A gente sobe o elevador, a gente pega a maçaneta, sem falar que pode ter algum cliente infectado. Até um gojeto que o cliente dá para nós, pode ser que a gente seja infectado. Os motoboys que trabalham com aplicativos de entrega reclamam da falta de apoio das empresas nesse momento. A gente não está tendo nenhum suporte. Eles estão falando que está dando álcool gel, luva, máscara. Os que estão usando estão sendo por conta, outros nem conseguem comprar. Outro problema que os motoboys estão enfrentando é com a entrega de pedidos em endereços comerciais e apartamentos. Por questões de segurança, eles deixam a encomenda na portaria. Mas tem cliente que reclama com o aplicativo de entrega e os motoboys acabam sendo banidos. Foi o que aconteceu com o Samuel. Ele perdeu o emprego. Isso aí era o único sustento que eu tinha para a minha família. Pago aluguel, prestação de moto. Eu tenho uma filha de cinco meses, compro leite para a minha filha e estou aí. O presidente do Sindicato dos Motociclistas Profissionais do DF pede para que clientes e empresas reconheçam os riscos que esses trabalhadores estão enfrentando. Ele também tem que voltar para a sua casa, ele também tem sua família, que tenha também a higienização geral desses produtos e também do trabalhador. Assim como os motoboys, outros serviços essenciais não pararam. Na construção civil, o problema não é o cliente, é com a segurança mesmo. A gente toma as devidas precauções, usando máscara diariamente, lavando as mãos com sabão líquido, tudo certinho. Na clínica veterinária de Lorena, os cuidados aumentaram. Com os funcionários em casa, ela manteve só os atendimentos de emergência e com hora marcada. Super complicado. Não sei como a clínica vai se manter nesses próximos tempos, não sei quanto tempo vai durar isso. Nesta farmácia, as medidas de proteção foram maiores. A gente colocou uma fita próxima ao balcão, para que os clientes não se aproximem tanto do balcão da loja. E também, os funcionários, nós estamos usando máscara. Sobre o banimento pelos aplicativos, relatado por um dos nossos entrevistados, o iFood disse que isso só ocorre quando é constatado o mau uso do serviço ou atitudes que possam representar riscos aos entregadores, restaurantes e clientes. Obrigado. 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 Obrigado.